Pai Antes de desaparecer, tem algo que eu queria dizer pra você Feliz aniversário Eu não consegui ficar aqui por muito tempo, mas eu consegui ver quanto você cresceu, Naruto Obrigado Eu vou contar pra Kushina Fala, fala pra ela que eu como muitas coisas com a mamó e vou ficar bem Eu como muitas coisas, eu caço chato Eu tomo banho quase todo dia Às vezes vou pras águas termais da aldeia da folha Mas todo o que eu disse nunca ficou tempo suficiente E eu fiz muitos amigos